Depois de vários teasers rápidos, agora a CW lançou um trailer de 2 minutos e meio do crossover Crise na Terra-X. O evento irá reunir 4 das séries de sucessos do canal, que é Arrow, Supergirl, Flash e Legends of Tomorrow, com quase todos os heróis da série. O novo trailer mostra o começo de tudo, com os heróis se reunindo para o casamento do Barry e da Iris. Porém, as coisas não dão tão certo assim. Durante a cerimônia, eles são atacados por suas versões malignas da Terra-X. Depois disso, temos várias cenas muito incríveis de ação, com os heróis lutando e temendo pelo futuro. Nós não renderemos, não vamos recuar e vamos continuar lutando. Então, dê o fora da nossa Terra enquanto você ainda pode, diz a Felicity nos momentos finais do trailer. A sinopse do crossover é a seguinte. O casamento do Barry e da Iris faz com que seus amigos se reúnam, Mas as coisas dão errado quando os vilões da Terra-X atacam a cerimônia. Todos os super-heróis se unem com a ajuda dos seus amigos para derrotar os mais formidáveis vilões. Arqueiro Verde, Supergirl, Flash e Canaro Branco lideram suas equipes para salvar o mundo. Os 4 episódios do crossover vão começar no dia 27 e 28 de novembro. Por mim, o que eu só posso dizer é que isso parece um mega filme. Nós vamos ter mais um filme de super-herói em 2017, pelo que parece. E aí, o que você espera desse crossover? O que você achou do trailer? Não se esquece de deixar aí nos comentários, curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais. Nós vamos mostrar a essas pessoas que essa Terra-X belongs a nós. Nós não vamos nos derrotar. Nós não vamos nos derrotar. Nós vamos continuar a lutar. Então, se inscreve na Terra-X ou você ainda pode.